Música Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Natal e eu hoje trago-vos sugestões de presentes de Natal, principalmente para aquelas pessoas que deixam tudo para a última hora que confesso que muitas vezes é o meu caso e eu selecionei alguns produtos que eu acho que são ótimos para oferecer nesta altura do Natal tenho vários tipos de produtos para homem, para mulher, para uma mãe, para uma tia, para uma irmã, para uma amiga para um pai, para um namorado, portanto tenho aqui várias coisas eu fiz mesmo um conjunto de produtos para toda a gente poder oferecer a todos não fiz presentes para ela, nem presentes para eles, está tudo neste vídeo tenho um bocadinho de tudo e antes de começarmos este vídeo eu quero só dizer-vos que o importante do Natal não é obviamente os presentes eu gosto muito de receber presentes, eu gosto muito de dar presentes, eu gosto muito de ter muito carinho naquilo que faço quando procuro um presente para alguém e eu gosto imenso, é uma parte que eu gosto bastante no entanto, acho que não é de todo o mais importante o mais importante é a nossa família, também os nossos amigos porque os nossos amigos também acabam por ser uma família que nós escolhemos é uma época de amor, uma época de alegria portanto os presentes não são mais importantes mas eu confesso, não vou ser hipócrita eu gosto de dar presentes, eu gosto de receber presentes e portanto eu trago-vos algumas sugestões de coisas muito giras e a única coisa que eu acho que nós temos de ter na cabeça é ser conscientes do que estamos a comprar e da nossa disponibilidade financeira, obviamente, não nos vamos endividar para comprar um presente porque lá está, isso não é o mais importante do Natal há presentes que até são de graça, nós podemos fazê-los nós próprios, não tivermos muita disponibilidade financeira nesse momento há muita coisa para nós darmos e também acho importante, obviamente, conhecermos bem os gostos de outra pessoa vermos se ela já nos mandou alguma dica para conseguirmos acertar assim, bem em cheio eu gosto mesmo de dar presentes e ver que a pessoa ficou super feliz com a minha escolha portanto, tenho muito isso em conta vou começar com uma das minhas lojas preferidas para oferecer presentes e acho que é aquela loja que nós conseguimos sempre encontrar alguma coisa que toda a gente gosta e a loja é a de Body Shop eu sou muito fã desta loja e é uma loja que 100% cruelty free todos os produtos não são testados em animais são mesmo 100% cruelty free como eu já disse e isso para mim é muito importante e é realmente um ponto a favor portanto, eu acabo por oferecer sempre muitas coisas desta loja a toda a gente porque eu gosto muito e não houve ainda uma pessoa que não tivesse gostado, eu sou mesmo muito fã, uma grande consumidora e então o primeiro kit que eu escolhi é este aqui que tem 3 body butters traz as 3 da edição de Natal e eu gosto bastante temos então a Berry Bonbon a Peppermint Candy Cane e a de Marshmallow Vanilla ou Vanilla Marshmallow a minha preferida destas 3 eu acho que é de baunilha eu gosto muito do cheirinho a baunilha acho que é um presente ótimo e não é muito caro acho que ele é menos de 20€ portanto, acaba por ser uma boa lembrança para nós darmos e o packaging também é assim todo natalício portanto, eu adoro, acho que é uma excelente ideia de presente agora vou mostrar-vos uma sugestão também da The Body Shop mas de uma linha assim um bocadinho mais glamorosa deles que sem dúvida é a minha linha favorita eu uso e abuso destes cremes eu gosto tanto que qualquer pessoa que me veja a gastar estes cremes pensa que eu os como mas não, eu usei mesmo muito e são os cremes da linha Spa of the World e estes cremes são só maravilhosos e eles têm este kitzinho que vem com um creme hidratante e com um exfoliante e este é o cheirinho de Japanese Camellia que é só maravilhoso eu dei à minha mãe não sei se foi este ano se foi o ano passado nos anos dela e ela gostou bastante e este creme hidratante é assim tipo em veludo portanto, ele espalha super bem para preguiçosas como eu é maravilhoso é uma linha um bocadinho mais dispendiosa mas se vocês tiverem a oportunidade de presentear alguém com ele tenho a certeza que a pessoa vai ficar muito contente porque sem dúvida é a minha linha favorita da The Body Shop e fica aqui a dica a Spa of the World e caso não conheçam passe no The Body Shop e experimentem que eles têm os testers para nós experimentarmos e para quem pensa que a The Body Shop só tem presentes para mulheres está muito enganado também existem estes kitzinhos para oferecer a homem e este aqui é um kit de barba eu achei um mimo mesmo vem com uma tesourinha para aparar vem com o pentezinho e vem ainda aqui com um óleozinho para a barba malta isto é amoroso ainda vem aqui com este lencinho a sério eu achei este kit amoroso mesmo para um pai para um tio para um avô para um namorado se ele usar barba portanto eu achei este kit um amor eu não faço ideia qual é o preço dele mas também de certeza que não passa os 20€ e então fica aqui também a minha dica que eu acho que ele é lindo 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 e muito fofinho e portanto a Body Shop tem tudo para homem e para mulher é só vocês procurarem um bocadinho e agora vamos passar para maquilhagem e eu sei que muita gente gosta de oferecer maquilhagem e gosta de receber maquilhagem e portanto eu acho que aqui um dos kits que eu achei mais giro para este Natal que é de uma das minhas marcas favoritas e também de uma das vossas que eu tenho quase a certeza que é este kitzinho aqui da Benefit ele vem assim parece um bolinho a caixa é linda demais e aqui na tampinha vocês podem ver os produtinhos que ele traz e vocês depois de abrirem um kit veem os produtinhos aqui são muito gires o único que não é full size realmente é o tinte mas o resto são todos os produtos full size eu sinceramente não me lembro do valor deste kit mas na altura fiz as contas e compensava bastante comprar o kit do que cada produto individualmente portanto se vocês tiverem possibilidade de oferecer isto alguém que sabe que gosta da marca eu acho que compensa bastante ou então mandem este vídeo aos vossos namorados e fica a dica né? agora eu vou passar para as minhas sugestões de bijuteria para este Natal e a boutique dos lojas tem sido parceira durante este ano aqui do canal e portanto eu escolhi três coisinhas para vos mostrar da marca da loja e vocês têm uma panóplia de produtos para todos os gostos mesmo também para todos os tipos de bolso se é que me possa entender e pronto eu vou mostrar-vos três produtinhos ou três kitzinhos que eu gostei muito e que acho que são sugestões ótimas vou começar com as sugestões da marca Joan Linor este é o packaging e eu escolhi assim kitzinhos mas vocês podem ou comprar o kit as duas pecinhas ou então comprar em separado caso a pessoa prefira o brincos ou o colar eu trouxe os dois também para vocês poderem ver e decidirem o que é que gostam mais então temos aqui o colar que é assim em rose gold muito muito bonito com um coraçãozinho acho super mimoso mesmo eu totalmente adorei este colar e os brincos também são igualmente amorosos são exatamente iguais ao colar mas em versão brinco são lindos 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 adorei este conjunto e este é um conjunto assim um bocadinho mais acessível eu vou deixar o link para todos os produtos que eu vos vou mostrar da boutique dos relógios aqui em baixo na caixa de descrição e eu tenho um código de 12€ de desconto para qualquer compra no site tenha de ser online portanto nas vossas compras se vocês utilizarem o código no site da boutique dos relógios INIES é só INIES vocês têm 12€ de desconto em todos os produtos do site exceto nos produtos de algumas marcas que eu vos vou deixar na caixa de descrição e pronto é isso vamos passar então a outra sugestão que eu também tenho para mostrar da boutique dos relógios esta sugestão é também bijuteria mas é um produto assim um bocadinho mais dispendioso eu não sei os valores de cor mas os produtos vão estar linkados na caixa de descrição caso vocês tenham interesse e não se esqueçam claro que podem utilizar os 12€ de desconto mas realmente este é um produto assim um bocadinho mais dispendioso mas os produtos realmente são de uma qualidade ótima e são lindos a marca em questão é Diamond Fire eu já falei várias vezes dela e tenho vários produtos da marca e são ótimos estes brincos também são do kit que eu vos queria mostrar até estou a usá-los porque eu acho-vos lindos demais principalmente agora para as vestividades e vocês podem comprar só os brincos ou só o colar que eu vos vou já mostrar ou então os dois para fazer de kit e o colar é este aqui lindo maravilhoso igualzinho aos brincos mas em formato de colar ele é muito bonito e eu acho que é uma joia maravilhosa para nós darmos a uma mãe ou até a uma avó se ela vai gostar eu acho que é mesmo aquela peça que toda a gente gosta toda a mulher iria gostar de receber principalmente assim as minhas gostam de produtos um bocadinho mais elegantes eu acho lindos 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 já estou usando os brincos como podem ver e ficam aqui as minhas duas sugestões de bijutaria para mulher temos o kit um bocadinho mais acessível e um bocadinho mais dispendioso mas lá está vocês vejam tudo de acordo com as vossas possibilidades e apesar de ser Natal nós não precisamos nos endividar para mostrarmos que pensamos em alguém por isso sejam conscientes e eu não podia deixar de aproveitar para escolher uma peça para oferecer a homem o meu homem por exemplo adora relógios e portanto eu escolhi um relógio que eu sei que ele adora eu escolhi este aqui da Hugo Boss e ele é muito lindo muito lindo o Pedro adorou achou lindo demais ele é assim um relógio um bocadinho maior apesar de ser assim grandinho eu acho que ele é elegante até eu gosto dos relógios assim bem elegantes mesmo para homem eu acho que apesar de tudo ele é elegante e eu achei muito muito bonito mais uma vez este é um presente assim um bocadinho mais dispendioso mas na loja vocês têm várias marcas e vários tipos de preço também o meu homem realmente liga muito a relógios e gosta bastante portanto é uma peça que eu não me importo gastar mais um bocadinho porque sei que ele faz uso mas vocês também vejam de acordo com as vossas possibilidades e fica aqui uma dica muito gira de uma marca que eu adoro para um homem que é a Hugo Boss realmente gosto muito dos produtos e por isso é que só resolvi escolher este relógio aqui para vos mostrar e agora eu trago-vos uma sugestão de um artigo que eu vos mostrei há muito pouco tempo mas que fiquei mega fã mega viciada e eu estou a falar obviamente do Ones e da Primark eu nunca achei que fosse ser tão confortável e que eu fosse gostar tanto como eu realmente gostei e por isso eu acho que para fugir um bocadinho aquela onda dos pijamas eu gosto muito de receber pijamas atenção eu amo receber pijamas mas quem não quiser dar um pijama porque acha que é muito normal pode dar um Ones e que as pessoas também vão gostar de certeza e eu sei que nós na Primark podemos arranjar vários artigos para vários tipos de preço que toda a gente de certeza que gosta no entanto eu como adorei este Ones e acho que é uma prenda ótima para nós darmos este Natal a alguém e agora vou-vos trazer uma sugestão de decoração que realmente é algo que eu adoro receber aqui para casa é uma prenda que toda a gente pode dar que eu vou amar principalmente se for esta que eu vos vou mostrar que são as velas da Zara Home e eu amo estas velas eu tenho quase uma de cada aroma e a minha preferida é sem dúvida o Black Vanilla mas esta aqui também é muito boa esta aqui é White Jasmine também é muito boa é um bocadinho antes da mudança eu comprei imensas velas para esta casa eu acho que vos mostrei vocês viram pelo menos naquele rolo da Zara Home vocês viram que eu mostrei imensas velas que eu comprei e esta foi uma delas a sério eu adoro e acho que quem gosta deste tipo de coisas vai sem dúvida gostar destas velas da Zara Home porque elas são mesmo muito boas nem precisam de acender que ela dá um cheirinho ótimo e por fim das minhas sugestões de presentes Natal eu vou-vos dar sugestões para vocês oferecerem ao casal por exemplo os vossos amigos mudaram-se para uma casa nova e vocês querem oferecer um presente e podem oferecer logo ao casal em vez de estarem a oferecer uma coisa a um outra coisa a outra e são os jogos de tabuleiro eu e o Pedro adoramos ter jogos de tabuleiro cá em casa adoramos jogar quando vêm cá os nossos amigos e portanto nós já tínhamos este aqui que é o Park & Company que já está aqui assinado pela Tiffany como podem ver e agora no nosso aniversário de namoro ele ofereceu-me o Cluedo que é dos meus jogos de tabuleiro favoritos e eu ainda quero ver se compro um monopólio quero ver se compro um trivial eu gosto imenso de ter jogos de tabuleiro eu acho realmente que esta é uma perenda incrível para nós darmos a quem gosta deste tipo de coisas eu e o Pedro como vos disse adoramos sempre vem cá alguém desafiamos a pessoa para jogar e até agora só tínhamos o Park & Company e agora também temos o Cluedo e lá está nós vamos querer ainda ter mais jogos para conseguirmos passar um serão bastante divertido com os nossos amigos e nós somos mesmo old school nós gostamos destes jogos de tabuleiro adoramos e foram estas as minhas sugestões de presentes de Natal eu vou vos deixar na caixa de descrição o link para outros vídeos que eu fiz no ano passado também de sugestões para vocês tirarem mais ideias caso seja necessário e nos vemos então no próximo vídeo espero muito que vocês tenham gostado tchau